Era tudo lixo. Essa semana, passando em frente a uma obra em reforma, me deparei com uma caçamba de entulho e cresci o olho em algumas coisas que estavam sendo depositadas ali. Duas sacolas de suculentas e algumas tábuas de caixaria. Está até com prego aqui ainda. Então pensei, por que não desenvolver uma floreira rústica para colocar aqui na garagem do projeto Chácara? Eu tenho mais ou menos na ideia de como é para ficar essa floreira. Essa caixaria aqui é tábua de 20 centímetros de largo. Geralmente é padrão. Ou é com 10, ou é com 20 ou 30. Enfim, dá para ver que é tudo a mesma largura. Eu cortei duas aqui com 50 centímetros de comprimento e mais algumas aqui com 45. Eu vou começar a fazer a montagem e vou cortando do jeito que eu achar que fica melhor. Vou começar aqui pelo fundo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 para dar um contraste, ou se você mesmo quiser fazer algum detalhe em desenho, com alguma tinta colorida, enfim, fica a critério. É bem rápido de fazer e custo meia dúzia de prego. Se gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho um vídeo de floreira e um de prateleira para conserva que eu coloquei na minha cozinha. Vou deixar o card no final. Espero ter compartilhado algo que vá fazer diferença para você. Um abraço, tudo de bom, valeu, fui!